Oi, gente. Tá aí o meu macho aqui, a gente acordou e a menina. Vem, amor. Fala uma tarde hoje. A gente acordou de nove horas. E tá aqui, ó. Luna já veio todinha pra um lado, já veio todinha pro outro. Já acordou, já dançou, já sambou. É, minha fé, essa é a questão, viu, ó, ó. Essa menina vai deixar a gente dormir. Será que depois que eu tiver a Luna eu vou conseguir ficar atualizando vocês? Veremos. Bom, gente, eu, Tia Buzina, né, apelidada por minha irmã, por Tia Buzina, irei me organizar agora pra ir comer, almoçar, mastigar, né, porque já passou da hora. Vá, vá, vá. Esse é o meu look de hoje pra ir almoçar. Eu não vou mostrar pra vocês essa indagina, não, deixa eu tirar aqui. Ó. Não vou maquiar, não, tô com preguiça. Preguiça de maquiar, minha gente. Aí eu guardei tudo, né, guardei meus tênis, tô com preguiça de pegar na mala. Aí eu vou de ir com a sandalinha aqui, que eu não vou nem mostrar pra vocês, pra não virar meme. Guardei tudo, minha gente, tudo. Se tivesse fazendo frio hoje, essa ia ser a roupa do mesmo jeito. É, meu amor, que eu vou abrir mal lá, não. Já vou dizer tudo, que amanhã te dá o L. Viemos passar o nosso último dia nesse restaurante, minha gente. E é aquele que a gente assa a carne. Vou mostrar pra vocês tudo de novo. É a primeira vez de Alex Labanca aqui também. Bora, é a primeira vez. A da gente é a segunda. Aí aqui tem o exaustor pra tirar, né, o cheiro da carne. E aqui a gente vai assinar a carninha, ó. Vocês lembram, né, que a gente veio? Aí quando a gente pede, vem um robozinho trazendo. Quem lembra? Ó, minha gente, cadê? Deixa a Gabriel sair da frente. Ó o robozinho. Agora, pra ele me atropelar. Vamos ficar aqui. Aí já tem tudo prontinho. Chegou a hora de pedir, né, amor? Ó o robozinho indo pedir, indo pegar a pedida, ó. Vai simbora, meu amor. Ó, minha gente, quando a gente teve o da última vez, a gente não comeu isso. Porque eu não sei o que é. Alguma linha que sabe de comida coreana. Sabe o que é isso aqui, gente? Se assa, o que é. E isso aqui também, ó. Esse é o acompanhamento. É, eu não sei. A única coisa que eu comi foi o brócolis. Aí eu provei isso aqui. Isso aqui é muito ardido. Isso aqui é muito ardido. Isso aqui eu não sei. Bom dia, rapaziada. Já estamos por aqui, olha. Que lindinha. Para a banca e Alex. Vindo para bater aquele velho rango naquele lugar que a gente mostrou para vocês naquele dia. Que a gente frita as carnes assim na hora, né, amor? E aí, senha? Como eu estou feia, amor. Vi os maridos nem tempo. Para, amor. Hoje eu estou feia. Chega lá, vocês vão ver que a gente vai dar carga hoje, hein? A gente foi, gostou, chamou o bonde, não foi, amor? Oxe, adorei. Mas agora a gente já sabe as melhores, assim, a gente pediu muito. Hoje está ferrado os coreanos. Minha gente, eu sumi daqui porque eu estava no caminho. Aí eu falei que o aniversário era do meu amigo, mas não é do meu amigo, não é do primo da minha amiga. A gente está aqui, já é meu aniversário. Está tendo pagode. Eu estou aqui bebendo. Aí está a Bel. Bia e Amanda. Aí, Tobias. Oi. Olha o Tobias, minha gente. Tudo bem? E é isso. Tudo bem? E aí